Olá, querida irmã do canal, como vocês estão aí rapaziada? Hoje eu vou gravar um vídeo rápido aqui na burra, né? É... Uma burra bem bonitinha aqui Depois eu vou mostrar a forma dela pra vocês Hoje eu tô sozinha Não tô com o Arthur não, porque o Arthur tá viajando, né? Uma burra bem mansinha, bonita Dessa não tem, tropa Burra! Muito mansa, muito calminha Ela é boa, gente Uma burra muito mansa Bora lá, rapaziada Eu vou bater no canal É, porque ela é meio que não corre muito, né? Mas burra lá Uma burra muito pega ... Daqui é o time para até quando sim É aove maldita, roça frateik Amado e depois Aoga diz Bara diz Bara diz E aí vai querer mais, vou baixar o zinho, vai lá, ela vai pra lá a casinha, ela vai e aí vai querer mais, tá falando, eu acho que tá cansado, e aí vai lá, eu vou tomar aqui na maçã, vou pegar na maçã, vamos lá, o rio dela, porque ela tá muito atenção, ela quer ir pra espirar ali, entendeu, e a cabeça dela, ninguém consegue segurar. Então, bota uma ativa aqui ó, bota uma ativa aqui ó, bota uma ativa aqui ó, bota uma ativa nessa daqui ó, bota uma ativa aqui ó, bota uma ativa aqui ó, bota uma ativa aqui ó e aí t tira, 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 tira bom e aí, e aí tira, tira Obrigado.